Natal chegando, mais uma unha aqui pra vocês, gente. Essa é uma opção super facinha, todo mundo consegue fazer, então bora conferir os produtos que eu usei e como eu fiz. Bom, gente, eu apliquei um esmalte vermelho, esse daqui é o Cora, é o 40 graus, tá? Mas usem o que vocês tiverem. E o Banana Split é um glitter da coleção da Mary Mom, da Hitz. Ele é bem antigo, então achem um glitter que tenha dourado, verde, vermelho, cor de Natal, tá? Na verdade, essa unha é uma francesinha aí, diferente. Eu vou usar o glitter pra fazer a francesinha aí, tá? Não precisa ficar super certinho, você vai fazendo o risquinho aí da grossura que você quiser. Se você quiser mais fininho, pode fazer. Se você quiser mais grosso, também pode, tá? Não precisa ficar super certinho, gente. E você consegue consertar também, né? Você vai acertando aí com o pincel. A dica que eu dou é você fazendo de ladinho e depois preenchendo, caso o glitter não pegue muito na unha, tá? Você vem com o pincel, faz de ladinho e depois puxa aí, aplicando mais glitter na unha, de acordo com o que você quer. Eu apliquei duas vezes o glitter porque eu queria mais brilho nessa unha, tá? Mas vai de gosto, gente. Eu achei que foi uma opção super facinho aí pra vocês. Um jeito bem mais prático, né? Pra fazer. E ficou super lindo, gente. Cara do Natal, né? Com brilho. O esmalte vermelho que também é muito cara de Natal. Agora, vocês estão vendo que, ó, a segunda vez eu tô mais aplicando esmalte na onde eu quero o glitter mais forte, tá vendo? Então, eu aplico diferente da primeira vez. Eu não aplico tanto de ladinho. Eu aplico na posição normal mesmo de um esmalte. Pra colocar mais brilho aí. Isso vai muito de gosto, tá, gente? Se você quiser, depois você pode aplicar um top coat. Eu não apliquei e durou super bem. O glitter não saiu, tá? Também, se você quiser, pode usar um esmalte só dourado ou só prata. Depende do gosto de vocês. E essa é a opção de unha de Natal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like aqui pra mim. Deixa comentário. E um super beijo que sexta-feira tem make. Make.